E aí Então A cama aqui Olha 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 Você vê que o espírito está Apegado às coisas aqui Começa a levantar Olha Se tiver um espírito aqui Se manifesta Faça um barulho aí Para a gente ver Fazer 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que isso? Eu sei E aí O que é isso? Ai do céu. É louco, meu pai. É, amigo, você vê que minha moça tinha que ser feio, meu irmão. Porque a gente ficou sabendo que as pessoas que passam de carro aqui, parece que vê, volta aqui, sabe? Vê gente andando aqui, aí o que acontece? A gente vê e vê se é verdade mesmo, essas histórias de contas. Dessa capela aqui que tem assombrada. A capelinha é, né? Uma fala que não é só de uma pessoa, são várias pessoas que morreram nesse pedaço aqui, né? É, acho que a rodovia aqui é muito, muito perigosa, né? Tem várias coisas aqui. Passar aqui. Tem que encaixar aqui porque, nossa, pancada. Tá perto também do que isso. Tem umas imagens aqui, né? Tem uma vela, né? Tem vela, ó. As pessoas acendem aqui, né? A vela para os espíritos, né? Fica aqui para ter paz, né? Tem uma capela muito antiga mesmo, né? Tem pelas imagens que estão jogadas no chão aí, deve ser mesmo. Pelo estado também, né? Exatamente. Muitos anos, né? Aí, o... Pessoa que passa aqui, de carro, que fala que... Que vê gente pedindo ajuda, sabe? Pessoa aqui, é fina. Tem mais imagens de santo quebrada. É, né? Olha, viu? Opa! O cara ligou no bolso, sozinho. Ah, não. É, amiga, ó. Tá começando já, ó. Você tem essa mensagem que está aqui, ó. É na pratinha que é? Isso. Chegou a passagem da Bíblia, né? Isso. Pera aí, Aline. Você que sente as coisas aí que você está sentindo no local aí. Eu... Eu dei vontade de falar que eu fazia a piscina, né? Para ela mesmo ficar esquisita aqui, né? Nesse quadro de piscatinho, né? Amigos, ó. Pode começar já, ó. Ó. Olha o K2, se vê, ó. Opa. Ó, já começou já, ó. Amigos, ó. Vou fazer o garanteiro aqui, ó. Não sei o que é que o negócio aqui está. Vai ficar feio já, ó. Alguma presença aqui? De algum espírito? Ó, tá vendo? Amigos, ó. O negócio nem é brincadeira, não. O que é isso? O lugar. Opa. O que é isso? Isso. Olha lá, mas como é cheio, né? Cheio mesmo. Meloso aqui, ó. Há muitos anos atrás, dois irmãos que moravam aqui na região aqui, começaram a construir essa casa. Mas aconteceu, depois de alguns anos, eles morreram e não acabou a casa, entendeu? Ficou desse jeito. Aí ficou assombrado, né? Aí, ó. Há relatos que... Isso, é por ali na frente, ó. O que é isso? Aranha? Aranha? Tem de aranha? É, não. Nada, ó. Olha, isso aqui é cheio de arapuca aqui, ó. É, meio que lugar que é sinistro, né? É, meio que lugar que é sinistro, né? Com licença. Com licença, aí, né? Vou pedir licença, porque esse lugar aqui é complicado, amigos. Grande aqui, né? Não, é. Você quer ficar doido? Ah, vou pegar aqui. Pegando cada vez aqui, amigos, ó. Pra gente ver se... Se tem alguma coisa aqui, né? É que tem, tem, né, amigos? Opa, tu aí? Opa, tem alguém aí? Opa, 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 opa. Acho que não é nada, não é nada. Vem. Vem. Ah, fica a pau. Ai. Nome de Jesus. Ai, caramba. Não. Não tem o sangue ali, ó. Vem. Olha. Aquela ali é pratinho de macuda. Ó. Não mexi nada. Não vai nada. Olha o pano preto aqui, ó. Agora a ver se não fica a gente aqui. Você pode sentir o solotão da mexida? Ó. Sim. Opa, piada, meu corpo, cara. Nome de Deus. Deus do céu. A hora dela é, cara, sinistra, né? Ai, meu filho, muito triste, né, cara, entendeu? Aí, galera, escolinha. Não, Cristian, vamos entrar aqui. Vamos ver a situação aí. Tá bem, gente. Tá muito bem, né? É, tem... Tomar cuidado aqui, cara. Dá licença. Dá licença aqui, viu? Oi? É mesmo, cara? Olha, como é que ia sair o piso assim? Tá vendo, cara? É mesmo, cara? Tomarinho? Tem porta? Tem porta aqui? Onde que vai? Tem barulho de porta. Cadê a porta? Oxe. Galera. Não, não, acho que... Não pode, cara. Tem... E tensa, hein, galera? Negócio sinistra, hein. Ai, nossa. Nossa, caiu um negócio ali, cara. Nossa. Muito agudo, Cristiano, olha. Olha! Risada, você está rirada? Escutei. Eu escutei outra risada aqui. Tem alguém aí? Algum espírito aqui? Dá um sinal. Cara, esse que eu vou lhe direitado, cara. É, cara. Cara, eu acho que nem as crianças que estão aqui não, garoto. Você é louco, Cristian. Cara, eu... Eu não estou olhando ali, cara. Vou para o preto, vou para o preto de novo. Vou botar a parada ali, cara. Ali, cara. Vou parada olhando para nós, cara. Aí eu coloquei nem com a lanterna, assim, sumiu, cara. Porque essas coisas não gordo de luz, né, cara? É. Fiz nas trevas, né, caralho, cara? Só te falar, hein? Não, 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 cara. Caramba, Cristiano. Que sinistro, hein, mano? Caramba. Tem alguma coisa ruim aqui, né, cara? Como que tem uma coisa do lado do outro? Vamos lá, velho. Olha, o que é isso? É o que é isso que é novo? Cadê ali, cara? Cadê? Cadê? Nossa. Ali. Vai. Cara, olha lá, galera, ó. Ó, ó. Ó, galera, ó. Ó, caiu um mau pedaço de madeira ali, cara. Ó, ó. Se mexendo. O que é isso, cara? Meu Deus, Cristiano. Não, não, não. Fica aí, não, cara. Vou sair daqui, cara. Vou sair daqui, mano. Caraca, agora fiquei com medo, cara. Estou morrendo mesmo. Meu Deus. Foi tipo... Aí, cara, naquela casa ali, tá vendo? Ah. Aí, eles falaram que a noite ficava esmurrando a janela ali, cara. Meu Deus do céu. Porque ele entrou ali na casa ali e... Agora, a noite não está ficando mais, porque ele ficou com demolição, né? Não tem jeito, né, cara? Parece que é louco, né? Casinha aí, galera, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Nossa, mãe do céu. Pera, 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 tira a luz, tira. Olha, galera. Olha só, galera. Cara do céu, meu Deus. Não sei se está dando para vocês verem aí direito. O caduço está vermelho ali, deixa eu ver. Olha, tem alguma coisa aqui perto, meu Deus. Galera, do céu. Vai. Galera, não é nada de vontade, galera, ó. Ai, meu Deus. O que é isso? Tem alguém aqui? Algum espeto aqui? Chega perto para ficar mais vermelho. Chega no vermelho, por favor. Deixa no vermelho. Cara do céu, ó. Meu Deus, velho. O que? Tudo bem? Galera, estamos apreensivos aqui agora, mano. Olha lá. Olha, galera. Tem alguma coisa aqui nessa casa. Caraca, velho. Meu Deus. O que será? Olha o K2, olha o K2. Olha o K2, olha o K2. Meu Deus, mano. Que estranho, velho. Olha aqui, olha aqui. Tem uma área. Tem uma área aqui. O K2 não para, velho. Tem alguma coisa acompanhando nós aí. O K2 não para, velho. Faz barulho, por favor, aí no mato. Faz o gato, por favor. Meu Deus. Que estranho, galera. Tá muito sinistro. O K2. É muito estranho, cara. Você viu o K2? Viu o K2? Viu o K2? Viu o K2, cara? Olha, galera. Olha, olha de novo. Tem alguém por perto, galera. Olha o K2. Espera aí, meu Cristiano. Deixa eu filmar para a galera. Mostra. Olha só. Esse lugar é muito assombrado, meu Cristiano. Vai. Chuu. Vai. Vai. Eu também, mano. Opa. Quem está aí? Meu Deus, cara. Que sinistro, mano. Caraca. Com licença. Vamos entrar aí? Com licença. Com licença. Calma aí, Cristiano. Cuidado aí. Está ventando demais aqui, galera. Com licença Meu Deus O dono aqui Ele falou que o que aconteceu Uma noite O barulho aqui dentro Quando ele viu O Santos estava tudo quebrando As imagens Não é mentira não Tudo quebrando Era tudo arrumadinho Era tudo arrumadinho Ele falou que eles Olha o K2 Começou já O K2 Nossa cara Olha você vê Ele disse O pessoal estava tudo no chão Tudo quebrado Fabuloso né Muito estranho Relógio parado Tem mais vela É mesmo Vela azul Vela azul Olha Olha o cabelo do santo quebrado Meu Deus O balzão aqui Outro Aqui olha Tudo quebrado Com licença Meu Deus Olha o bico Tudo quebrado Sinistro hein galera O bico é meio antigo né O cachorro não para de latir Como se tivesse visto alguma coisa Sabe Ele chegou a esse santo aqui 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 Tá vendo Vem aqui Quebrado Que ele Abriu a porta Do santo quebrado E o seu correndo É o outro dia cedo Ele veio ver Melhor Cara Tá tudo quebrado aí Não tem explicação Não tem explicação não Você é doido Meu Deus Vai Cristiano Um carro abandonado ali Fecha a porta aí É galera O lugar aqui é bem Tenso Tá